E aí galera, de boa? Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Inê, e não sei se vocês estão ligados, mas eu tô passando meio que uma temporada, uma temporada não, né, um tempinho aqui na casa do Edu Coffee, que tá bem aqui atrás. E bom, provavelmente muitos de vocês conhecem o Edu, quem não conhece, o Edu é um amigo meu, tá ligado, de anos atrás, e eu vim aqui pra Orlando pra visitar ele, tá ligado, e decidi ficar mais um pouco. Só que tem um porém, eu sou um cara que saiu do Brasil. Aqui é o Brasil! Então assim, meio que meu cronograma aqui pro Orlando tá meio desarrumado, e eu tô dormindo tudo torto. Por exemplo, enquanto são 6h46 da manhã, e assim, todo mundo da casa está dormindo. Eu tô acordado gravando vídeos. Não é à toa que eu fiz, tipo, um setupzinho aqui pra que eu pudesse gravar. Inclusive, nesse exato momento eu tô upando vídeo. Alegrinha! E bom, eu tô meio que sem nada pra fazer aqui, literalmente sem nada. Eu ainda não tô com carro, porque eu ainda não fui locar o carro. O meu setup nem completo tá. Então, tipo, eu tô sem meu setup completo, tá me dando até agonia. Eu comprei esse microfone aqui na Best Buy, um microfone bem improvisado e com fim. Ele não é muito bom. Peguei esse mouse aqui, que é um Hyperspeed. Esse aqui eu achei bem massa. E ele é Bluetooth. Esse headset eu arranjei do Edu. Tava dando sopa ali em cima, eu peguei pra usar. A câmera o Edu me emprestou. E bom, o notebook é meu velho notebook que eu sempre tive, né? Mas assim, como eu não tenho muito o que fazer, o que eu decidi? Eu acho que eu vou dar uma explorada pelo condomínio do Edu e eu vi que ele tem uma bicicleta. Essa bicicleta. E também um skate, um long, falar a verdade. Cara, o problema é, essa bicicleta é o que? Ela é elétrica? Nossa, ela é muito pesada. Meu Deus, eu fiquei bem curioso pra andar nela, mas ela é muito, tipo, muito, muito pesada mesmo. Cara, eu não sei se vocês conhecem isso aqui, mas isso aqui não me parece com uma bicicleta. Olha só, ela tem uns negócinhos aqui que parecem de gasolina, ela liga. Se liga eu não sei, mas eu apertei um botão aqui sem querer. Meu Deus, não vou mexer nisso não. Eu ia tentar pegar essa bike aqui e passar ela aqui por baixo, tá ligado? Só que eu acho que vai ser um problemão pra eu fazer isso. Então eu acho que eu vou dar um poder a pé aqui pelo condomínio mesmo. Eu só preciso da minha carteira porque eu tô morrendo de fome, eu queria sair pra comprar alguma coisa. Eu queria comprar alguma coisa aqui no condomínio mesmo. Primeiro eu vou pegar no celular caso eu precise ligar pra alguém. E bom, eu não sei vocês, mas eu por não morar nos Estados Unidos, eu tenho muita curiosidade de como que é um condomínio aqui nos Estados Unidos, tá ligado? Porque no Brasil, normalmente nossos condomínios, eles são fechados. Então eu fiquei bem curioso pra saber como que é um condomínio aqui nos Estados Unidos. E uma das coisas que eu vi que são super diferentes daqui, pra pelo menos todos os condomínios que eu vi no Brasil, definitivamente não é isso porque parquinho tem qualquer condomínio. Mas e sim, isso aqui. Cara, isso é muito estranho. Tipo, as suas cartas ficam do lado de fora, tá ligado? Isso é muito esquisito. Sei lá, mano. Tipo, as suas cartas ficam do lado de fora. Agora normalmente a gente vai buscar, tipo, carta no correio do condomínio. Tipo, não sei lá, na rua. Isso é muito estranho. Então bom, eu vou dar um rolê por aqui. Essa é a minha ideia. Mostra todo esse condomínio aqui. Ele é bem grande, mano. Tipo, eu tô na rua de onde é a casa do Edu. E vocês vão ver quantas ruas a gente vai passar, tá ligado? Eu queria muito saber o que que é FDC significa aqui. Sério, eu tô muito curioso pra saber o que é FDC significa aqui, cara. E eu vou dar uma volta pelo condomínio que eu tô morrendo de fome. Então o meu objetivo é achar alguma coisa pra comer. Então eu espero que no condomínio tenha algo. Geralmente os condomínios que a gente conhece, né? Pelo menos o condomínio no Brasil onde eu moro tem um localzinho que ele é basicamente um mercadinho onde eu posso sair comprando comida. Que é um mercadinho onde eu posso sair pra comprar comida. O da hora do condomínio daqui é que todas as casas são idênticas, né? Você olha até a cor delas são iguais, ó. É tipo bege e cinza. Uh, e olha essa casa. O cara já até decorou pro Natal. Que irado. Olha, tem uma árvore zona e um bonequinho. Bom, eu quero ver se conforme eu ando eu acho mais alguma coisa curiosa, tá ligado? Pra ver esse condomínio aqui, porque é muito estranho. Tipo, não tem nenhum guarda. As casas são todas idênticas. Tipo, tudo idêntico. Parece que sei lá, o dono do condomínio aqui. Meu Deus. Nossa, esse cara aqui teve um grande azar. Olha, outra casa decorada, mano. Eu acho que o problema é se pá o Edu mesmo, viu galera? Ele não decora a casa dele não. Tá tudo decorado aqui, cheio de luzinha pá. O Edu não tá decorado não. Será que aqui onde eu tô é tipo uma pracinha? Ali não é casa, eu tenho certeza. Aqui dali não é... Aqui dali é um clube. Espera, aqui dali é um clube. É tipo um clubinho. Não, ali no fundo é uma casa também. Não, 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 não. Eu acho que isso aqui definitivamente é um clubinho. É onde o pessoal vai pra... Tem como entrar pra algum lugar? Tipo, só pra ver, eu também. É porque eu acho que tem uma casa em frente a esse clubinho. É real, tem casas em frente a esse clubinho. São casas aqui. Cara, deve ser muito bom você morar numa casa aqui em frente ao clubinho, tá ligado? A entrada é pra lá. Engraçado, as casas aqui em frente ao clubinho são diferentes. Não tem barulho do nada aqui. Nossa, que susto. Aqui tem... Nesses lugares aqui tem... Tem jacaré, né? Imagina um jacaré no condomínio aqui. Eu ia ter que sair correndo. A entrada é aqui. Não, a entrada não é aqui. Ah, caraca, que legal. Cara, é literalmente um clubinho com piscina e tudo. Tá, a entrada é pra lá. É, e aparentemente tem uma chave pra entrar aqui. Mas é literalmente um clubinho. As casas desse condomínio aqui não tem... Nenhuma delas tem piscina, pelo que parece. Mas algumas são diferentes. Pode ser que algumas tem uma piscina. Tipo, essas aqui do clubinho. Elas são tipo outro estilo de casa. E aqui onde está o clubinho, aparentemente tem uma academia. E tem gente treinando lá dentro da academia. Falar a verdade, não é bem uma academia, né? É uma mini academia. E eu não sei se eu posso entrar, então... Sei lá, acho que eu não vou arriscar não. Mas tipo, é aqui. É como se fosse uma área principal. Ali onde tem a piscina e onde tem a academia. É bom, nem se eu quiser entrar eu consigo. Porque eu não tenho a Kay. Mano, é bom que eu tô me divertindo muito aqui. Tipo, se eu vou ficar mais uns dias aqui, eu vou logo pedir a Kay pro Edu e vou na academia, mano. Caraca, tem uma academia aqui do lado, eu posso treinar. Não deve ser uma academia muito completa, né? Mas tem a academia aqui do lado. Cara, eu não diria nunca que isso aqui é uma academia, tá? Tipo, nunca mesmo. Bom, e aqui pra frente, mais casas iguais. Só muda que as daqui tem outro padrão. Elas até parecem aquelas outras casas que eu tava vendo. As dali onde fica, sei lá, o fórum, né? Mano, isso aqui é a saída. Não, pera. Oi, isso aqui dá pra outro condomínio? Ah, não, aqui é a saída mesmo. Opa. E não tem nada. Não tem um guarda, não tem nada. Cara, isso é muito estranho. É um condomínio isso aqui, cara. E na saída não tem nada, tipo, não tem um guardinha, não tem um portão, não tem nada. É só você simplesmente entrar no condomínio. Sei lá, acho que não é só simplesmente entrar no condomínio, mas tipo, o condomínio é todo monitorado por câmeras. Mas é muito diferente, porque não tem nada. Eu posso só sair e entrar aqui se eu quiser. Eita, um esquilo. Olha o rato, o rato gourmet. Olha, é um ratinho gourmet, galera. É um esquilo, o rato gourmet. E pra cá, será que eu acho alguma coisa pra comer? Acho sim. Tem um posto lá na frente, não sei se vocês estão vendo, mas bom, já vou por aqui. Que como eu não tenho nada pra fazer durante essa madrugada... Olha, eu tenho um monte de rato gourmet correndo aqui em volta. Em cima da minha cabeça também tem uns... Legal, cheio de esquilinha aqui, gostei. Bom, como eu não tenho nada pra fazer, eu vou lá pegar um cústum e comer, senão eu vou morrer de fome, né? Nessa estrada aqui gigantesca. E tá lá na frente o posto. Bem lá na frente, acho que vocês nem estão vendo ainda. Olha lá, as estradas dos ratos gourmet. Tem mais um aqui, ó. Ratinho gourmet, ó, que mentinho. E sai correndo, ó. E lá, pulando. Pra quem não tá ligado, que eu tô falando rato gourmet, tá? É um esquilo. Cara, eu espero que seja aberto, porque são 7 horas da manhã. O posto tá aqui na minha frente. Eu andei toda essa estrada já. Se não tiver aberto uma coisa ali pra me comer, eu vou ficar muito chateado, velho. Então tem que ter alguma coisa, eu tenho que comer. Eu preciso de comer, mas dá bem a réu. Muito, tô com muita fome. Como que eu vou voltar pra gravar o último vídeo que me falta, que falta ainda gravar o vídeo das 3 horas, se eu tô com fome? Ninguém grava com fome, cara, isso é óbvio. Cara, isso aqui vai salvar a minha vida, tá aberto, ó. Tá aberto. Salvou minha madrugada. Cara, pra cá ser um posto tem muita coisa. Tipo, muita coisa, desde sneakers até pizza no posto. Nice, peguei comida. Então aquela fresa aqui. Não consegui gravar, porque quando eu ia gravar, a mulher começou a gritar de fundo, falando que eu não podia fazer isso. Mas aí tudo bem, depois ela me explicou do porquê eu não podia fazer isso, então sem problema nenhum. Só não tem como gravar. Deve ser que eu tô com um trombolho gigantesco, ela também falou se eu... Aí, ó, tá quebrando tudo ali, ó. Aí, ó, jogando os lixos fora aí, ó, quebrando tudo. Bom, depois ela até ofereceu, falou, ah, se você quiser gravar, pode gravar e tal. Alguma coisa, só que eu já tinha pego tudo o que eu precisava. Eu comprei os dois negocinhos ali pra me comer, que eu achei bem incrível. E eu pra gente gravar do nada, porque eu fiquei assustado. Eu não sei se, tipo, vocês viram alguma coisa, mas eu não quero que, tipo, alguém chame a polícia pra mim, né? Imagina, chegar na casa e ir com a polícia. Bem acompanhado, eu diria, né? Saiu de madrugada pra procurar comida, volto com a polícia. Sem erro, o cara é um gênio, eu diria. Caraca, o caminhão de lixo... Que irado. Ai, agora eu entendi. Caraca, o caminhão de lixo, bicho, ele nem sai dentro do meu caminhão. Que da hora. Não é bem de lixo, né? Que da linha de container. Que irado. Ele nem sai dentro do caminhão, tipo, o bagulho pega e joga, porque ele tava ali na frente jogando tudo. Depois ele só saiu andando. Mas eu vou falar um negócio pra vocês, eu me assustei com aquela mulher, viu, velho? Mas eu vou chegar, eu vou pegar meu lanchinho, vou mostrar pra vocês o que eu comprei num posto de gasolina. Que, incrivelmente, foi bem barato, sei lá, foi 5 doll com o livro gerante. E, claro, eu vou falar pra vocês o que ela falou. Mas é porque meu braço tá doendo muito agora. Eu acho que eu tô precisando de treinar, voltar a treinar, né? Pra academia. Como eu disse da academia, eu não tô aguentando segurar a minha câmera mais. Ou deve ser porque eu fiquei um pouco em choque dela ter gritado comigo. Agora eu tenho que voltar pro condomínio aí pra tomar um cafezão. Falar um cafezão não, né? Minha cocona aqui que eu vou tomar. Ufa, cheguei. Bom, basicamente lá eu comprei isso aqui, que eu não sei muito como é que é, mas tá escrito aqui que é um croissant. E tem ovo e queijo. E eu comprei isso aqui que é muito gostoso. Geralmente, toda vez que eu vou no McDonald's, daqui dos Estados Unidos, eu compro isso. Cara, ele é tipo um mini hamburguinho. Só que é muito gostosinho, tá ligado? Pão, hambúrguer minúsculo. Só que ele vem com o que... Além de ter queijo, que tem queijo aqui escorrendo. Ele também tem ovo. É muito gostoso, velho. Isso aqui é muito bom. É muito, muito bom mesmo. Então, verdade, né? Sobre a mulher. Ela simplesmente só não deixou que eu gravasse por causa de bagulho de família e tal. Vai muita pessoa lá fazer national business. Vamos fazer negócios lá, tá ligado? E aparece muita gente que não gosta de ser gravada, basicamente isso. Aí ela pediu pra eu parar de gravar porque é meio que é um gosto de contrato, né? Porque é da companhia, em geral. E já tem um monte de câmera lá. Então não tem pra que gravar, senão já tem câmera lá. Pode permitir isso. Tipo, é o que a companhia fala. Não o que ela fala, tá ligado? O que ela me disse foi que ela mesmo, que trampa lá, não consegue entender do porquê disso. Mas tudo bem, tranquilão. Não tem nenhum problema. Tipo, se ela que trampa lá não entende do porquê não pode gravar, quem sou eu, né? Aparentemente foi isso. A minha ditaria foi por causa disso. Ela trampa lá há 32 anos e desde então não pode gravar lá. Ela não sabe porquê, mas aparentemente é alguma coisa de família aí pra não filmar as pessoas. Tipo, denegre a imagem, alguma agulha assim, tá ligado? Aí depois que ela falou, tipo, que não podia, eu só parei de gravar e peguei meu lanche e fui embora. E agora eu vou editar meu vídeo. Provavelmente editar não, né? Ficou o papo tecido. Fala aí tecido, não testa nesse vídeo. Tem tecido não. Só tem. Já pensou assim, a mina chama a polícia? E aí, como é que nós ficamos? É isso, poucas, né? Já vai preso, sai pra comer, volta com a polícia, para na cadeia, sei lá, né? Então eu vou comer meu lanche aqui, que eu tenho uns negócios pra editar, tá bom? E aí, eu vou fazer a próxima, pessoal. Tomar que a próxima vez eu não acabe preso. Só sei de uma coisa, do que isso aí eu aprendi que eu tenho que tomar muito cuidado onde eu gravar nos Estados Unidos. Eu acho que as pessoas são inimigas da câmera aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho